Já tem alguns dias que pessoas que seguem meu trabalho têm dito que têm ficado preocupados com o crescimento que o Caio Coppola tem tido nas redes sociais e com o oportunismo do Arthur Duval, que está tentando balizar ali o Bolsonaro, o Lula e o PT como se ambos fossem a mesma coisa. E, na verdade, tudo aquilo que ele mostrou nas manifestações pró-Bolsonaro no último dia 1º de maio é algo que todo mundo sempre soube e que não tem nada diferente daquilo de quem acompanhou os protestos contra a Dilma, por exemplo, em 2013, 14, 15 e 16. Tinha pessoas que iam para a avenida lá, por exemplo, paulista, protestar contra a Dilma, que não sabiam o motivo pelo qual queria protestar contra a Dilma, que não sabia quem era o vice-presidente da Dilma, que não sabia como funcionava o processo de impeachment e tinha, inclusive, manifestantes que diziam que queriam fazer aquilo ali para acabar com a União Soviética. Por aí vocês tiram o nível intelectual das pessoas que estavam protestando contra o governo Dilma na época. O que o Arthur Duval está tentando fazer agora é criar a tal terceira via. É alegar que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, só que de lados antagônicos e que uma alternativa que seria a suposta terceira via seria ele. Só que eu queria lembrar para o Arthur Duval algumas coisas durante esse vídeo aqui que serão extremamente importantes. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, como vocês sabem, o Movimento Brasil Livre, que virou uma chacota em nível de debate político por causa do fraco nível intelectual e do alto nível de oratória que eles têm, porque as pessoas passaram a entender que eles falam bem, mas falam nada com coisa nenhuma, a prova disso foi o meu debate com o Guga Noblar contra o MBL, o Kim Kataguiri e o Fernando Holliday, onde a gente mostrou que a maioria das pautas que eles criticam e que eles tentam ser antagônicos às pautas apresentadas, eles não entendem ou quando entendem distorcem o ponto de vista. E teve a situação mais escabrosa também, um pouco mais recente, quando o Guga me convidou para poder participar do RIG da PAN, junto com o Kim Kataguiri e com o doutor Tiago Pavinato, que fazia parte do MBL, ou faz parte ainda, está tendo um monte de mudança no MBL, não dá nem para saber mais quem entrou e quem saiu, quem continua, quem vai sair, onde o próprio doutor Tiago Pavinato discordou das teses apresentadas pelo Kim Kataguiri, baseada basicamente em institutos da opinião, da cabeça dele, e o que a gente vê em relação ao MBL é uma decadência. Em 2020, por exemplo, o Arthur Duval queria ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Ao saber que o DEM não apoiaria a candidatura dele, ele armou todo aquele circo contra o Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e a senadora aqui por Sergipe Maria do Carmo, que a gente sabe que não tem sido, sim, muito ativa. Mas a preocupação do Arthur Duval, ao criar aquela confusão, não foi porque ele estava revoltado com o DEM, mas sim porque ele queria sair do partido sem perder o mandato e criou aquela confusãozinha para ele acabar sendo expulso do partido e poder ir para outro. Qual que foi o outro partido? O outro partido foi o Patriota, que ele se lançou, inclusive, candidato à Prefeitura de São Paulo. E o que é mais interessante disso tudo é que eles criticavam tanto a corrupção, só que foram para um partido, que era o DEM, que quando você acompanhava ali o ranking de corrupção por partidos, o DEM estava à frente do PT, inclusive em vários momentos, estando entre os três partidos mais corruptos do nosso país. Eu já fiz vários vídeos mostrando isso aqui, tanto que lá no meu debate na Jovem Pan contra o Kim, quando eu questionei isso, ele ficou sem palavras, porque ele sabe que não é opinião diferente do que eles fazem ou também não é estatística criada da minha cabeça. São fatos e toda vez que eu falo qualquer coisa aqui, eu trago as fontes. Vídeos sobre isso, por exemplo, tem vários aqui no canal, vocês podem procurar, que eu já mostrei por mais de uma vez, que esse papo de que eles eram contra a corrupção, mas se filiaram ao DEM, era uma prova da hipocrisia, porque o DEM, na lista dos partidos mais corruptos do Brasil, estavam à frente, por exemplo, do PT, assim como o MDB, que eles se juntaram para poder tentar ali dar força ao impeachment contra a Dilma em 2016, como a gente sabe que aconteceu, não por influência do MBL, mas sim por causa do acordão político, a gente sabe que aconteceu, e o MDB também estava ali como um dos partidos mais corruptos do Brasil, também à frente do PT. Agora, com pretensões para ser candidato a governador do Estado de São Paulo, e inclusive já começou ali aquela movimentação no Patriota para expulsar desafetos do presidente Bolsonaro, já que o Patriota quer levar o presidente Bolsonaro para o partido, o Arthur Duval começou a vender a ideia de que Bolsonaro e PT são a mesma coisa, inclusive tem criado a mesma narrativa do Nando Moura do chamado bolsopetismo, sendo que isso não é uma premissa verdadeira, você não pode equiparar o presidente Bolsonaro com o ex-presidente Lula, por diversos fatores, o Lula você pode não gostar, você pode criticar, você pode chamar ele de ladrão do que você quiser, mas o Lula e o PT jogaram o jogo democrático, a Dilma Rousseff passou por um processo de impeachment fajuto, que seguiu um rito artificialmente legal para poder impeachment uma pessoa que não cometeu o crime de responsabilidade, e mesmo assim o PT respeitou a decisão que foi referendada pelo Congresso, a gente chama de golpe, a gente prova que foi golpe, mas a gente respeitou respeitou a decisão vinda pelas autoridades que foram estabelecidas no nosso país. E concordar ou discordar faz parte do próprio processo eleitoral. O Arthur Duval, para conseguir a ascensão política, começou a fazer vídeos indo para manifestações de grupos ligados à esquerda, e fazia o que todo mundo já sabe, pegava ali pessoas que não sabiam o que estavam indo fazer lá, e pegava as entrevistas, cortava e colocava lá como se as pessoas que estivessem nas manifestações fossem um bando de jeito desinformado e que não soubesse o que estava fazendo ali. Tanto que tem vários vídeos na internet viralizados de pessoas que ele aborda, perguntam o motivo pelo qual as pessoas estão ali, as pessoas respondem, inclusive ele passa vergonha porque ao ser questionado sobre algumas informações, ele não sabia dizer, porque se você lembrar bem o Arthur Duval ali nas manifestações de esquerda, ele só falava do FGTS, 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 ele decorava a pauta que ele ia criticar na rua, e foi lá e ia com o discurso pronto, com a pauta pronta. Quando era confrontado com alguém que sabia muito mais que ele, ele simplesmente cortava, ao passo de que ele chegou a fazer vídeo no canal dele, reagindo, não sei se continuou o vídeo lá ou se ele apagou, dizendo que sim, ele realmente só coloca nos vídeos dele as pessoas que não sabem o que estão fazendo lá. Eles não mostram aquelas que sabem o que estão fazendo lá. Para vender a ideia, por exemplo, de que a esquerda que está ali manifestando, está manifestando porque é massa de manobra, porque não sabe o que faz. diferente do que ele está tentando fazer, por exemplo, com a direita bolsonarista, que em tese representaria uma elite, que em tese tem nível superior e em tese saberia muito mais do que a massa de manobra desinformada que é manipulada. Eu queria lembrar para o Arthur Duval que essa tese da terceira via que ele fala que não dá para apoiar nem Lula, nem Bolsonaro, tem de criar uma terceira via alternativa. Alguns historiadores e alguns cientistas políticos, Arthur Duval, consideram o nazismo, o fascismo italiano e o comunismo estalinista como sendo uma terceira via também à política, uma terceira via entre direita e esquerda para os dois lados, o estalinismo na esquerda e o fascismo italiano e o nazismo alemão à direita. A gente precisa lembrar também que em 2018 o discurso encabeçado por você, pelo Kim Kataguiri, pelo Holliday que momentaneamente se manifestaram contra o Bolsonaro e ao começarem a receber hate na internet mudaram de opinião, a opinião de vocês era a mesma, que não dava para manter no poder ali ou Lula ou o PSDB ou PT ou Tucano ou Petralho ou Tucano deveria criar outra alternativa e a terceira via que vocês apresentaram em 2018 foi o Jair Messias Bolsonaro. Hoje, tentar criar um discurso de que ah, vocês queriam que a gente votasse em quem? Como o próprio Digão, vocalista do Raimundo, falou no podcast que participou comigo e com o Guga Noblau, o Sem Política esse podcast, ah, vocês queriam que eu votasse em quem? No PT? A questão não é votar no PT ou contra o PT. A questão é que se você tem um candidato que não é preparado, que é totalmente desqualificado e que tem um histórico que comprova que não tem capacidade para ocupar aquele cargo e outro que tem a capacidade já demonstrada, é claro como a luz do dia que não dá para tentar equiparar Bolsonaro a o Haddad, por exemplo, em 2018. A própria Miriam Leitão, crítica ferrenha do PT e da esquerda, deixou claro que é errado em um artigo que ela publicou nesse final de semana, é errado tentar equipar a Bolsonaro e a Lula alegando que os dois representam a mesma coisa, só que para lados opostos. Ou seja, o Bolsonaro seria a representação da extrema-direita e o Lula seria a representação da extrema-esquerda. Isso não é verdadeiro. O Lula jogou o jogo político e o jogo democrático, a Dilma também jogou o jogo político e o democrático, jogou muito menos o jogo político, evidentemente, que o Lula, tanto que ela foi impeachment, se fosse o Lula, aquele processo de impeachment não teria prosperado porque o Lula articularia muito melhor a política do que ela, porque ele entendia mais da política do que a Dilma Rousseff, mas dizer que ela foi impeachment por cometimento de crime, porque ela era ele, porque ela era aquilo, já é comprovadamente falso. A própria perícia contratada pelo Congresso para provar se teve crime doloso por parte da presidenta Dilma na época, comprovou que não teve crime cometido pela Dilma Rousseff de forma dolosa. E mais, dois dias após o impeachment da Dilma ser confirmado, o próprio Congresso aprovou uma flexibilização do crime de responsabilidade da maneira que as pedaladas fiscais eram vistas, motivo inclusive que teria levado a Dilma Rousseff a passar por um processo de impeachment. Ou seja, nunca foi pela questão do combate à corrupção, nunca foi contra, por exemplo, a roubalheira que o PT teve, segundo algumas pessoas falam, mas sim porque não queriam manter aquele grupo no poder. E mesmo assim a gente respeitou o jogo democrático. Diferente do que algumas pessoas falam que a gente está cobrando o Bolsonaro porque a gente está perseguindo, não. A gente está cobrando porque na democracia cobrar faz parte. O Lula foi cobrado, a Dilma foi cobrada, todos os outros presidentes também foram cobrados. Então vocês que estão pedindo para eu falar sobre Arthur Duval, a explicação é essa. O que ele está tentando criar a ideia de que nem a extrema-direita bolsonarista e nem a extrema-esquerda pró-Lula tem a capacidade para poder seguir esse país para frente, que ele seria uma alternativa, é basicamente isso. E o Caio Coppola, a gente sabe que tiveram algumas mudanças na CNN Brasil, o Douglas Tavolaro, que era tido como o sobrinho do Edir Macedo, deixou a CNN Brasil. A gente sabe que a CNN Brasil começou a mudar um pouco a sua linha editorial, parou de ficar bajulando o governo toda hora, passando a mão na cabeça do governo toda hora. Então a tendência é que os repórteres governistas, que os comentaristas governistas deixem a programação da CNN ou percam o espaço. Em contrapartida, um movimento muito estranho voltou a acontecer nas redes sociais, em perfis ligados a apoiadores do presidente Bolsonaro. O crescimento que não é orgânico, quantidade de visualizações extremamente elevada e desproporcional ao número do canal. Como é que um canal, por exemplo, tem 300 mil seguidores e faz 7 milhões de visualizações em uma semana e ganha, sei lá, somente 2 mil seguidores. Onde é que está a lógica matemática para isso aí? Não faz sentido, exceto se os impulsionamentos que foram feitos em 2018 possivelmente estejam sendo feitos novamente. Em 2022, eles encararão isso aqui como guerra. A diferença, Arthur Duval, MBL e toda essa cojinha, é que agora existem canais grandes de esquerda, canais que divulgam ciência, canais de pessoas que estudam a política, que estão aqui para bater de frente com vocês e mostrar a hipocrisia de vocês. O Arthur Duval, a gente precisa recordar isso junto com o MBL também, antes de finalizar esse vídeo, apoiaram o Dória em 2016, depois criticaram o Dória e voltaram a apoiar o Dória em 2018. Por quê? Ah, porque vocês queriam que a gente apoiasse o Márcio França? Ah, porque vocês queriam que a gente apoiasse não sei quem? O Márcio França estava lá como vice, por exemplo, do Alckmin em 2014. Vocês não acharam estranho, por exemplo, isso? Ao passo de que vocês apoiaram o João Dória, por exemplo, duas vezes, em 2016 e em 2018. O mito do MBL está caindo, a gente vai ver categoricamente que ele vai continuar tentando ir para manifestações, mostrar que bolsonarista é isso que a gente está vendo aí, diferente das pessoas de esquerda que ele escolhia ali as reportagens que iriam ao ar, a gente ouviu categoricamente e não é só no relato desse vídeo do Arthur Duval, em vários relatos de pessoas que cobrem manifestações contra o governo Dilma desde a época das manifestações de 2013 e hoje para o governo Bolsonaro que o discurso é o mesmo, é anti-esquerda. Ah, se o Bolsonaro roubar, apoia? Apoia. Ah, esse casal aqui é um casal de advogados, eles não sabem o que vão dizer. E você que é mais informado não cai nesse discursinho, por exemplo, do Arthur Duval. Mas adolescentes aí de 15 anos, que ano que vem poderá votar, cairá no discurso do cara que é o cara machão, o cara que vai lá enfrentar, falar na cara dos bolsonaristas que eles estão passando pano para o gado, falar na cara disso, daquilo. Bolsonaro nunca escondeu de ninguém que ele era o que ele é hoje. Nunca. A cara de pau do MBL é tão grande que eu fui debater com eles lá em março de 2020 na Jovem Pan por causa dos atos em 2015 ali contra a democracia. O Kim Katagrin, no final, ela fez uma zombaria ali dizendo que ah, então tá bom, nas manifestações alguém vai para a rua lá armado para poder atirar. Eu falei, pode ser que sim. Resultado, uma pessoa foi armada assim para a manifestação, na verdade algumas foram armadas e um inclusive deu um tiro em um manifestante que estava lá que era contrário ao governo Bolsonaro. Um mês depois aproximadamente o MBL solicitou junto com o Rubinho um pedido de impeachment, deu entrada em um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro inclusive usando as mesmas justificativas que eu utilizei no debate. Então não é pela questão de buscar uma alternativa. Eles querem o poder pelo poder. Tanto que agora como eles viram que a ideia de colar no Bolsonaro não vai dar mais certo e não vai ter como ele ir para a esquerda, eles vão tentar criar a narrativa de que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. O famoso ah, mas e o PT? Só que agora não cola mais, tá bom? Comenta o que você acha aqui disso, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscrevam no canal e a gente vai sim combater aqui a desinformação com frequência, mas a gente precisa trazer outros temas que são mais importantes. Eu peço até desculpa a vocês que eu estou meio rouco ultimamente, porque aqui em Sergipe o tempo está ficando um pouco mais frio e quando tem essa mudança de clima eu fico meio rouco, fico corizando a minha rinite alérgica que ataca, então peço desculpa a vocês, tá bom? No mais, eu queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas, se inscrevessem no canal se ainda não for inscrito, se puder dar like aqui para a gente conseguir ter um alcance maior nesse conteúdo, é muito importante também e se você puder e quiser se tornar membro ou apoiador desse canal, é de extrema importância também para que nós consigamos manter a estrutura desse canal e a frequência de vídeos diários para vocês. No mais, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia, e oficina para Bolsonaro. Bolsonaro.